Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E sim, meus amigos, a presença do Frieza nesse capítulo 87 é real. E não só real, mas o vilão fez uma das melhores entradas nessa saga. Eu digo que ele veio pra salvar essa história. Que reviravolta, hein? E pra deixar as coisas ainda mais interessantes, Frieza aparece, revela sua nova transformação E do nada, ganha uma força que supera a de Goku e Vegeta em suas novas transformações. Sim, a lagartixa aparentemente é o verdadeiro mais forte do universo. Fica comigo que esses novos vazamentos estão sensacionais. Mas antes, tu já sabe, né? Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, antes de tudo, preciso falar pra vocês que esse capítulo 87 vai finalizar essa saga do Sobrevivente Granola. Eu sei que já estava na hora, mas esse final aqui, confesso que apesar de esperado, me surpreendeu muito. O mais legal de tudo é que o próximo volume, o 88, já vai dar início a uma nova história. E pelo que parece, só vamos aí acompanhar em outubro. Mas vamos agora pro que interessa de fato. E assim, nem preciso dizer que esse vídeo tem bastante spoiler, né? A primeira página já começa revelando que Gas não morreu. Porém, a sua aparência está bem pior do que antes. Ele meio que se tornou um zumbi. Goku e Elek, claro, ficam surpresos. E pelo seu gesto com o dedo, certamente foi o Gas quem atirou em Monaito. O vilão olha pra Goku e diz Fiquei sabendo que Granola não quer mais se vingar. Na página seguinte, Gas usa o seu poder de telecinese e faz Goku e Vegeta se chocarem. E repare que os Saiyajins já estão em suas melhores transformações. Seguindo, galera, Vegeta consegue acertar um chute em Gas, se junta a Goku e se preparam pra lançar um ataque no vilão. Mas logo em seguida, Gas consegue plantar os seus pés na cara do Goku e Vegeta. E que pesada, meus amigos. E logo em seguida, olha só quem entra em cena. Ele mesmo. O vilão mais querido da série e o meu preferido. Frieza. E olha só essa pose. Parece até um herói. Conta aí. Ele rapidamente voa até Gas e de forma brutal e sem conversa, com um golpe, atravessa a barriga do Rita. Golpe esse que é bem parecido com o que Moro executou em Goku. E na página seguinte, galera, vemos aí Gas derreter. Em uma das cenas mais assustadoras de todo Dragon Ball Super, o vilão literalmente virou farelo. Quem diria que Frieza iria resolver essa briga, hein? Sendo que ele é um dos responsáveis por toda essa confusão. Que coisa incrível, meus amigos. E pra finalizar, ele ainda pisa no crânio de Gas, o que deixa Elec mais assustado. Frieza nesse momento olha pra Elec e pergunta. Em que posso ajudar? Rapidamente, ele vai em direção ao Rita e diz que Elec é mais fraco entre seus irmãos. O que faz bastante sentido, já que nunca vimos ele lutar. Elec sempre acreditou que ter dinheiro e informação seria a coisa mais importante. Mas parece que não, né galera? Seguindo, Elec tenta atacar Frieza, mas a lagartixa defende com facilidade. Frieza joga Elec pro alto e diz o seguinte. Há 40 anos, eu já sabia de suas ambições. Será que foi Bardock quem contou? Já que Elec achou que o Sayajin tinha morrido quando lutou com Gas? Há uma grande possibilidade, viu? Já na página seguinte, vemos aí Frieza eliminando Elec. Rápido e simples assim, tá? Vegeta nesse momento fala com Frieza e diz que Gas era o mais forte do universo. E não entendeu como a lagartixa conseguiu derrotá-lo tão facilmente. É então que Frieza responde. Desse universo? Há poucos minutos eu estava em outra dimensão. Então é como se eu não fizesse parte desse universo. E a pergunta que fica agora é a seguinte. Onde Frieza andou? Qual dimensão ou universo ele estava? Frieza treinou? Ah, meus amigos, isso eu quero muito saber. Seguindo, galera, a lagartixa olha pra Goku e Vegeta e diz. Eu não posso continuar perdendo pra vocês, Sayajins, para sempre. Eu precisava aumentar meus poderes também. E isso, meus amigos, confirma que Frieza sim. Treinou, o que deixa Goku e Vegeta bem assustados. Já na página seguinte, Frieza finalmente revela a sua nova transformação, que já foi batizada como Frieza Black. Claro que pela cor, né galera? Ele apresentou essa transformação de graça apenas pra se exibir. E claro, pra deixar nós fãs malucos. Nesse momento, a lagartixa parte pra atacar Goku e Vegeta e acerta os dois. Apenas pra dar um gostinho de seu novo poder. E após isso, Frieza se prepara pra sair do planeta cereal e ao ver Maki e Oyo, pergunta se eles não querem segui-lo. E diz que tem vaga na cozinha e que eles podem trabalhar de garçons. E logo em seguida, vemos aí a nave sair do planeta. Whis também aparece e ressuscita Monaito. Nesse momento, o velho entrega o Scouter ao Goku e pede pra ele não esquecer de levar. Goku segura o aparelho e consegue enxergar seu pai no reflexo. É como se o Saiyajin estivesse olhando pra ele mesmo, mas enxergando Bardock. Granola agradece Goku e Vegeta por terem ajudado. E o príncipe aproveita pra dizer que se Granola quiser lutar novamente com o Saiyajin, é só ele ir pra terra. É como se fosse aí um convite aí pra ele entrar pra equipe dos Guerreiros Z. Conta aí, galera. Nesse momento também, galera, Goku e Vegeta, com a ajuda de Whis, partem dali. E no caminho, o Saiyajin pergunta o seguinte. Whis, o guerreiro mais poderoso do universo que o Peixe Oráculo se referiu era o Frieza? Whis afirma que talvez não, mas acredita que, em algum lugar do universo, um guerreiro assim possa ter despertado. E Goku responde, então, eu preciso treinar mais. O que temos de páginas vazadas finaliza aqui. Mas a pergunta que ficou foi a seguinte. Onde Frieza esteve e como ele conseguiu esse poder? E outra coisa, galera. Por que Frieza não quis continuar lutando com Goku e Vegeta, já que alcançou novos poderes? Ele não quer mais eliminá-los? Será que a lagartixa entrou na pira de aumentar seus poderes e agora só quer superar a força dos Saiyajins? Bom, pelo que parece, ele conseguiu. Agora, só fico ansioso aqui pra ver o capítulo completo e entender mais sobre essa história. Já gostei muito do que vi aqui, principalmente porque Frieza deu meio que um start pra uma nova história. E que final épico, hein, meus amigos? Mas e você? Gostou desse final aqui? Estava torcendo pra Frieza realmente aparecer? Curtiu sua nova transformação? Comenta aqui embaixo, ok? E claro, se gostaram do vídeo, já sabe, né? Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL